Hoje eu vou responder uma pergunta que foi encaminhada aqui para o canal. Adriana, ando muito esquecida e vivo perdendo as coisas. Por que eu tenho a memória tão fraca e como posso exercitar? Então vamos lá! A primeira coisa a se levar em consideração é a idade da pessoa. Lembrando que nem todo esquecimento é sinal de doença. Quando acontece em jovens, é principalmente por uma dificuldade de manter o foco e a concentração. Então o cérebro não consegue armazenar aquela informação que foi aprendida. Já quando os esquecimentos acontecem na terceira idade, então essa pessoa tem que passar por uma avaliação minuciosa com o neurologista. Vamos ressaltar que falha de memória é normal. Faz parte do envelhecimento normal. Então esquecer nome de pessoas e depois lembrar. Esquecer alguma palavra e depois lembrar. Ou esquecer algum objeto, perder e depois através de um raciocínio lógico lembrar onde o seu objeto estava. Isso é normal. Não deve gerar preocupação. Por outro lado, se a pessoa passar a esquecer compromissos ou acontecimentos. Se perder a capacidade de manter uma conversa devido a dificuldade no raciocínio. Ou mesmo por dificuldade de relembrar das palavras. Ou se tiver dificuldade de seguir uma indicação verbal. Isso são sinais de alerta. E eles informam que há sim um comprometimento cognitivo. O Alzheimer se desenvolve lentamente ao longo dos anos. Nem sempre os sinais iniciais são óbvios. Porque muitas vezes a doença ela inicia através de uma disfunção executiva. Que é a perda da capacidade de organizar e realizar pequenas tarefas que antes eram realizadas no dia a dia corriqueiramente. Como pagar as contas da casa, por exemplo. A perda da memória acontece na sequência. E é progressiva. Sendo que no início do quadro acontece principalmente a perda da memória recente. Por isso é tão comum a pessoa repetir perguntas ou recontar histórias que foram contadas há pouco tempo. E nessa situação, a memória tardia, aquela de longa data, ainda está preservada. Como as lembranças da infância, por exemplo. Vale lembrar que existem diversos outros tipos de demência. E também várias outras doenças neurológicas que cursam com o comprometimento da memória. Como a doença de Parkinson, por exemplo, que eu tanto falo. Se você também tem uma pergunta que gostaria que fosse respondida por aqui, então deixe nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Um grande abraço e até mais!